MÚSICA MÚSICA Uma noite importante, uma noite agradável, bacana na cidade de Tapejara hoje, comemorando e prestigiando aqui hoje os melhores do ano de 2023. Então quero nessa oportunidade, parabenizar a CIT e a R2 Produções, em nome do Rafael, toda a sua equipe, pelo excelente e pela organização desse evento, que a cada ano que faz, cresce, cada ano mais. Então, um grande abraço, sucesso, vis a CIT, viva a R2 Produções, viva os melhores do ano! É uma honra muito grande, uma grande festa, um evento que já é tradição e uma grande festa esperada o ano todo, por todo mundo que é destaque no ano. Quero agradecer imensamente a minha equipe da CIT, o pessoal da R2 Produções, que foi parceiro da nossa organização desse evento, e que foram as pessoas que botaram a mão na máscara até essa linda festa no dia de hoje. MÚSICA Quero agradecer a todos, principalmente a CIT, a Sociedade Comercial de Tapejara, e também a todos vocês que estão aqui hoje, os melhores do ano. E aproveitando, beijar vocês com um Feliz Natal e um próximo ano novo. Que Deus abençoe a todos nós! MÚSICA Gente, eu quero parabenizar toda a diretoria da CIT por mais um evento fantástico, gente, os melhores do ano. Virou tradição na cidade, não é? E as pessoas que estão aqui numa festa fantástica, a melhor festa do ano. Quem não veio, perdeu. Parabéns para a diretoria e parabéns é para todos os empresários de Tapejara. Valeu, obrigado! MÚSICA 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 Então, parabéns à CIT, parabéns à administração pública e parabéns aos empresários de Tapejara, que foram contemplados hoje como os melhores do ano. MÚSICA MÚSICA Tchau, tchau, tchau Come on, let's celebrate Celebrate the time Come on, let's celebrate So I'm going on